Vamos nessa aí, cachoeira com melão da sereste tá ao vivo Vamos nessa galera, matar a saudade Segura Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor, é quando o amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava com o amor, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Segura Cachoeira, o melhor da sereste está ao vivo E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Vamos embora, cachoeira da sereste está ao vivo Mais uma vez, o volume 2 pra vocês Simbora! Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor, não implora Por que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada, você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Por que homem não chora, por favor não implora A mala já está lá fora, por que homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar Me deixou num beco sem saída Me deixou num beco sem saída Agora Homem não chora Vamos embora com mais sucesso? Arrocha Vamos mais um sucesso aí Matar saudade Siga Uma tarde tão linda no sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu a palavra carinho E o sorriso não existiu Sinceramente eu chorei de distância Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece A gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho E o sorriso não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer 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 É pra se apaixonar Segura Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tira do coração E é impossível E é impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo O tempo já passou E eu não consigo E eu não consigo Calar meu coração E as vezes digo Eu te amo E as vezes digo Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E as vezes digo E as vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A rocha mais uma Abriu minha visão No jeito que amor Volto pro chão Volto pelo chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando É Acontecer Terruba as barreiras Fronteiras, para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar E não vá embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Que é voar, navegar outros mares Para um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer, de ciúmes de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Pachoeira da Seressa, volume 2 Ao vivo MB Produções MB Produções Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa A rocha Tortura de amor Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Voltas Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me desprese Que a noite é nossa E o meu amor Obedece a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Voltas Fica comigo Fica comigo Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Por toda a vida Pensando em ti É paixão Por uma estrada Por uma estrada Pra te encontrar Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a vida Depois de toda a vida E ainda brilhar E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavaga sensável E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Beleza Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilhar E ainda brilhar E ainda brilham de manhã E ainda brilham de manhã E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavado é sem saber E na beleza dessa hora O som espera pra nascer Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música no vento que não vai Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Veja manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Veja manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar É bom demais Só alegria Alô, vaquerama de todo o Brasil Um abraço, cachoeira da Céuça Obrigado Meu ex-amor Se não for pede muito Tem-me outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora Seu ex agora não quer ser mais ele Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa os meus irmãos E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto Se aquecer meu corpo Recebo o título de minha mulher Tornar possível quase o impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Até vim A rocha Como um geólogo do teu coração Deixa que eu deixe seu corpo sem ver Me põe ao solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva a você Depois da volta na troca de afeto O seu alfabeto vou te aceler E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto Vamos lembrar o sucesso do passado Você tinha uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Tu pega em minha mão E me diz então que sou eu Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim que me quer Eu vi conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Com o tempo que voa Se não lhe deu bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que sou eu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Seguro! Eu vi conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Com o tempo que voa Se não lhe deu bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que sou eu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que sou eu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Segura meu filho! Essa voz especial pra quem está apaixonado Mais um sucesso! Segura meu filho da rocha! A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar! As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Música Essa foi o meu amigo Paulo Bremutran É o Toninho Tá cheia da celeste Ao vivo Música Alô Fuscão Eu te dei Meu amor Por um dia E depois Sem querer Te perdi Não pensei Que o amor Existia E também E também Choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passa E nada fica Nada fica Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Amor 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 Eu voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Sei que em mim já não há alegria E a esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passa Que nada fica, nada fica Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Seressa sertaneja, vamos embora com mais uma A chuveira da seressa Obrigado Valeu A chuveira da seressa Você me pede na carta, eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Que eu nunca mais te esqueça O dia inteiro te odeio Te busco, te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite Te vejo e te abraço Porque os meus sonhos Ninguém roubam Ninguém roube nem tira Melhor sonhar a verdade Que amor Que amor lamentia Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade E os meus sonhos E os meus sonhos Depois de tanto tempo sem te ver De novo De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu pra quem pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua A culpa é sua Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar Um César Que vem antigo Mas bem apaixonado Mais um César Cachoeira da Sexta Valeu! Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em vez Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Chora de ciúmes Ciúma tanto perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais Uma garrafa Hoje Vou embriagar-me Quero dormir Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar É paixão É paixão É paixão Que ela deixa no salão Outro homem Te abraçar Do fundo do baú Do fundo do baú Mais um sucesso gostoso Vamos lá sim Oh paixão O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste adeus E foi embora Agora o coração Agora sei que não me ama E minha vida está Chegando ao fim O mundo agora é triste O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que não me ama Agora sei que não me ama Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seus carinhos E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei que não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar E minha vida não tem mais O mundo agora é triste Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Uma lágrima e nada mais Mas eu sei que não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar A churra é triste A churra é triste O volume 2 Ao vivo Rocha Sentada na porta Sentada na porta Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Aquela menina Era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde Ela andou Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver Novamente sorrir Sentada na porta Em sua cadeira de rodas Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde Ela andou Eu não sei Hoje eu vivo Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira de rodas Tudo eu daria Tudo eu daria Tudo eu daria pra ver Novamente sorrir Hoje eu vivo Hoje sorriu Valeu! Bom demais! Ao vivo Melhor da seressa Cachoeira da seressa Só alegria Pra todo o Brasil Trouxe casais apaixonado Mais um sucesso gostei Não adianta um pé de coelho No bolso traseiro Tem mesmo um atal Ferrador Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior Do que aquele Da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém Que dará recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Esperam a sorte sentado Sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite A sorte é irmã Segura minha filha rocha Pachoeira o melhor da seressa ao vivo Não é preciso dizer a ninguém Que dará recompensas Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Esperam a sorte sentado Sem sair do lugar Sem sair do lugar Mas toda sorte Sobra a luz da manhã Desperta pra vida Acredite que a sorte é irmã Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite A sorte é irmã É pra se apaixonar É pra se apaixonar Nossa mãe É pra se apaixonar Essa noite tá marcado Pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei Eu já deixei a luz O quarto apagado Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo E com teu lado Eu quero Eu lavo amor Não demora Eu já sei que você Pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado Que você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega, chora Chega, chora Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar E que loucura Eu já descei A luz do quarto Apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento Mais esse desejo E com teu lado Quero eu lavo amor Não demora Eu já sei que você Pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando sua boca Fica louca Fica louca De vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado Que você gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina Já me diz que tá gostoso É de novo Chega, chora Chega, chora Chega, chora A rocha Chega, chora Rendas do poçante Essa é do nosso tempo Cada papo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando a minha vida Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Nada se dane Que passe Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segura As redes do poçante Lobo da estrada Feira no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão É paixão de mãos Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segura As redes do poçante Lobo da estrada Cada feira no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Mais um sucesso apaixonado Essa vai pra nossa amiga Luana Segura Essa mulher tem história Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Oh 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 Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Música 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 Eu sei que foi só uma trança Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade, eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quer amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa, te acaba Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, quer amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa, te acaba Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Valeu! Com sucesso! Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim é por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me abraça Faz meu corpo todo estremecer Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria Não teria nenhuma razão pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Que canto mais você Que canto mais você Que canto mais você Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá Qual o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito Mas seu amor Seu amor é por você Que canto É por você Que canto Simbora com mais você É apaixonado demais Alô Bibi Produções Esse é pra você Vamos fazer um pouco de arrocha aí Arrochando Melhor da seressa ao vivo Segura Estou guardando O que há de bom Em mim Para lhe dar Quando você Chegar Toda a terra E todo o meu amor Estou guardando Pra lhe dar E toda vez que você E toda vez que você Deixa A minha vida Quero lhe Entregar É em cada beijo O certo Fica aí Que você não vai me deixar Como é que é? Grande demais Grande demais Foi sempre o nosso Amor Mas o destino Quis você Parar E agora Que está perto O dia de você Chega O que há de bom Não sei se vou Poder falar Arrocha O que há de bom O que há de bom Vou lhe entregar Grande demais Foi sempre o nosso Amor Mas o destino Quis você Parar E agora Que está perto O dia de você Chega O que há de bom Vou lhe entregar Estou guardando O que há de bom Em mim Para lhe dar Quando você Chega Estou guardando O que há de bom Em mim Segura Cachoeira da Seresta Ao vivo MB Produções Abraço Cachoeira O bem Meu amor Voltou Trouxe a paz Que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto O pranto que chorei O tédio A tristeza E a dor Que me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu sofri Apaixonado Triste Abandonado Nos bares Da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito só Sem um Eu andava Eu procurava Todos perguntavam Onde ando Meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Eu soube apaixonado Eu soube apaixonado Meu amor Voltou Meu amor Voltou Voltou Vamos embora com mais sucesso, cachoeira, tá sério É só pra quem está apaixonando, segura Sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar Deus a sereia do mar, me chama E eu vou, pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei, quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, nas quebradas da maré Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, nas quebradas da maré Uiei é, de novo Uiei é, de novo A rocha Eu sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar Deus a sereia do mar, me chama E eu vou, pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei, quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Flutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, nas quebradas da maré Oiei é, digno Oiei é, digno A rocha A rocha Vol. 2 Simbora A rocha Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu forçar Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desencanos E meu mundo desabar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor Olha amor A saudade dói demais Cachoeira Cachoeira ao vivo da sereste Corta a massa com uma navalha O amor e o coração Se bora com mais uma Mais uma música paixinada Dos casais lindos Dessa noite Cachoeira ao vivo de mim Cachoeira ao vivo de mim Para nós, viveremos a cantar, a cantar o amor de Ana Nos seus braços sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar Eu te quero, meu amor, vem pra servir o teu calor Vem viver pra mim, Diana Vem querida, minha vida, vem depressa que eu te espero Eu te quero com paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva. Se inscreva.